ALEXA PARAR ALEXA ACORDAR A LUIS Em setor socioeconômico 28, há um alerta laranja de tempestade em vigor até segunda-feira, 4 de outubro 11. No momento, a temperatura é de 20 graus Celsius com nevoeiro. A previsão para hoje é de chuvas rápidas com máxima de 27 graus e mínima de 17 graus. Fala pessoal lindo do meu canal! Seguinte, são 8h40 da manhã, o Fernandes acabou de pegar um ônibus, o Fernandes e o Léo Nery acabaram de pegar um ônibus pra vir pra cá e... Tô muito legal! Então, seguinte, pô, eu vou me preparar aqui pra ir de encontro a eles e tamo junto, mano, tamo junto! Salve, salve, rapaziada! É o seguinte, mano... Primeiramente, bom dia! Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Cassiano. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E ignora meu cachorrinho chorando de fundo, é porque tem um gato no quintal e o gato tá machucado. Aí ele tá chorando aqui. Se eu soltar ele, infelizmente, ele pode atacar o gato. E vamos lá! Seguinte, povo, acabei de receber a notícia que o Sr. Fernandes e o Sr. Léo Nery tá vindo aqui na minha cidade. Na verdade, já foi... já escrito já, né? E eles já tão vindo, tão vindo de buzzer. Buzzer, patrocina eu pra poder também ganhar desconto desse jeito e dessa maneira, beleza? Vou dar uma escovada de dente agora. São... são 9h12 da manhã. Provavelmente, eles já tão chegando. Eles vão chegar aqui por volta de umas 9h40 da manhã. E eu vou ter que estar esperando eles no ponto de ônibus da Buzzer. Fica dentro do Colinas, beleza? Vou mostrar o caminho pra vocês e tamo junto, mano. Fica dentro do Colinas. Fica dentro do Colinas. Fica dentro do Colinas. Olha só que da hora, mano. Isso aqui é da hora. Tô esperando os meninos. Os meninos estão duas cidades lá pra baixo ainda. Então... Tem que esperar eles, né? Então vambora. Vamos esperar eles aqui um pouco. Cara, que carro bonito aqui, Dario. Vou mostrar pra vocês. Muito de shopping, senão você... Mas olha só esse carro que tá aqui, cara. Esse carro aqui, ó. Mano, que carro bonito. Tá um pouco de sol, mas... Vamos pra cima? Daqui a pouco eu entro ali no shopping ali pra poder comprar algumas coisas. E andar um pouco no shopping também, né? Porque... Que maravilha que tem um ponto de ônibus dentro do shopping, mano. Vou esperar eles rapidinho. E seja o que Deus quiser. Seguinte, povo divino. Os meninos acabaram de mandar a localização pra mim. E eu acho que eu cheguei um pouco cedo. Acho que eu cheguei um pouco cedo pelo seguinte motivo. Eles estão na metade do caminho ainda. Então... Vai ser só um pouco difícil. A mulher do carro. Pelo amor de Deus, irmão. Pô, isso é hora de... Arrumar o alarme do carro. Entendeu? Pô, arruma o alarme do carro aí, meu. Ah, tá roubando o carro, isso sim. Seguinte, povo. A rota que eu vou fazer com os meninos hoje vai ser uma rota bem interessante, bem legal. Vamos tentar... Tentar passar na frente da Buzzer. Do escritório da Buzzer aqui em São José do Campo. E vou mostrar um pouco da cidade pra eles. Pra ver o que que eles acham aqui da cidade, né? Vai ser bem legal. Até que enfim parou o negócio ali. Tem o Shopping Colinas. O Shopping Colinas eu não vou mostrar muito pra vocês. Até porque... É um shopping que é muito chato. Ficar gravando lá dentro. É um shopping mais ou menos de riquinho, né? Por isso que é chato ficar gravando lá dentro. Mas eu tô esperando as molecada aí. Só pra desencargo de consciência. Oh, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, mano. Isso é hora de roubar um carro? Pra vocês que não sabem, quem tá vindo aqui é o Leoneri. O Leoneri foi um dos nossos primeiros editores aqui do canal. Praticamente é o cara que tô a primeira arte do canal. A primeira intro. A primeira thumb do canal. E, mano, agradeço muito o Leoneri. Obrigadão por você ter feito isso por mim, tá ligado? Hoje o Leoneri agora virou um nômade. Ele fica viajando o Brasil. Tem um canal muito da hora. O Instagram dele também é muito da hora. E ele praticamente é um fotógrafo que tá vivendo o sonho dele. E, mano, é incrível, mano. É incrível o Leoneri. E depois tem o Fernandes. Fernandes, ele é o gordinho lá do Rio de Janeiro. Não tão gordinho, né? Mas ele é lá do Rio de Janeiro. E, mano, ele tá vindo pra São Paulo de novo. Cara, vai ser um prazer enorme conhecer eles. Pessoalmente, né? O Leoneri já passou aqui na minha cidade. Mas eu acho que nós se desencontramos um dia. Ele tava num canto, eu tava no outro canto da cidade. Então não deu pra nos ver. E o Fernandes, o Fernandes falou assim pra mim. Ah, preciso que você venha pra São Paulo. Eu falei, irmão, não tem como ir pra São Paulo, não. Não tem como você vir pra São José. Aí nós encontramos as passagens... Nós não, né? Eles encontraram a passagem mais barata. Meu Deus do céu, esse carro aí. Eles encontraram a passagem mais barata na Buzzer. Praticamente, eles tão vindo de graça pra São José. E vão embora de graça. Como se fosse nada, tá ligado? Como se fosse um extra na viagem. E isso que eu acho legal na Buzzer. De poder tá fazendo essas coisinhas tudo bonitinha, né? Gente, tem bastante coisa ainda pra mostrar pra vocês hoje. E vamos lá que o vídeo vai ser meio longo. Mas vai ser incrível, mano. Seguinte, galera. Praticamente eu tô com o ponto de ônibus só pra vir agora. Se liga. O ponto de ônibus só pra vir. Vou me embora. Vou me embora. Agora eu vou... Olha o logo da Buzzer. Ah, mas esqueci, você tá falando muito da Buzzer. E a Buzzer não patrocina seu canal. Cara, problema... Problema, mano. É... Eu falo de coisa boa, tá ligado? Então... Se vocês quiserem um cupom de desconto. Vou tá deixando o link na descrição pra vocês. Pra vocês poderem tá me ajudando e ajudando vocês. Tá bom? É um link de convite. Se você não tiver Buzzer. Mano, eu aconselho, cara. Eu só não gostei desse banquinho, mano. Não gostei muito desse banco não, mas... Fazer o quê, né? Eu não vou... Eu não ia ficar sentado muito tempo aqui. Mas, todavia, entretanto... Só vamos esperar aqui agora os meninos chegarem. Se der tempo, eu ainda compro água ainda. Tô com morrendo de sede. Galera, uma coisa... Uma coisa legal pra falar pra vocês é que o Fernandes, ele é do Rio de Janeiro, cara. E tipo assim, mano... Por ele ser do Rio de Janeiro... Lá é calor direto. Direto, direto, direto. Aqui em São José... Só pra vocês terem noção. Antes de vir pra cá, tava nublado. E agora já tá um sol de rachar, mano. Daqui a pouco, aqui na cidade, vai chover. Isso daqui é São Paulo, tá ligado? São Paulo é assim. Chove. Sol, sol, chove. Entendeu? São José, ele pega um pouco ali de São Paulo. Então, é a mesma coisa. E o Fernandes não tá acostumado a isso. Por exemplo, eu já tô sem a camisa de frio. O Fernandes mandou uma foto que tá vindo de blusa de frio pra cá, mano. Quando eles chegarem, de verdade mesmo... Eu tô ficando ansioso pela chegada deles. Aí, ó. Já tá vendo? O sol já tá indo embora. Mano, esse negócio aqui é incrível, mano. É incrível. E esse ponto da Buzzer... Ó, esse rosa aqui de fundo aqui ficou da hora, né? Cassiano, por que você tá falando tanto da Buzzer, mano? Deixa eu tirar um pouco a máscara aqui. Gente, eu tô falando um pouco da Buzzer pra vocês pelo seguinte motivo. A Buzzer, ela é uma plataforma de transporte urbano agora, né? É muito legal, entendeu? Tem algumas empresas de ônibus aqui, de São José dos Campos. Fazem a linha São Paulo-São José. Que as passagens dela custam 35 reais. Ou seja, vamos pôr aqui 40 reais pra ir e 40 reais pra voltar. No caso, no caso, no caso, a Buzzer, ela tem alguns cupons de desconto muito legais. Que é o mesmo trajeto, só que feito por outro tipo de empresa, outras empresas, né? Simplesmente faz o negócio ficar bonitinho, entendeu? Então, meus amigos, eles acabaram comprando as passagens e acabou saindo muito mais barato do que eles pensaram, né? Tipo assim, eu ajudei eles. Porque é o seguinte, eles saíram do Rio de Janeiro de avião, chegaram lá em São Paulo. E antes disso, eles perguntaram assim pra mim, Cassiano, qual que é a empresa de ônibus que vai aí? Aí eu falei, a empresa de ônibus que vem pra São José dos Campos, que é uma das mais conhecidas aqui na região. Eu não sei se você aqui é da região de São José, mas provavelmente você deve conhecer a Pássaro Marrom, que é uma das empresas que atua aqui na região do Vale do Paraíba pra poder, tá bom? Aí eles estavam lá mostrando a passagem, 35 reais. Ah, 35 conto, irmão. Pô, é 35 conto. Beleza. Aí eu lembrei da Buzzer. Eu lembrei da Buzzer porque o Gabriel, ele... Da última vez que ele veio pra São Paulo, né? Ele veio de Buzzer. Ele veio de Buzzer e eu falei assim, mano, por que que você não vem de Buzzer pra cá? Aí ele falou, não. Nossa, é mesmo, tá ligado? Eu vou pedir pra ele falar um pouco mais, tá ligado? Pra vocês. Eu tô olhando muito assim pro lado porque é um shopping e eu tô sem máscara. Só pra vocês terem... Mas eu tô num estacionamento, bonitão, tranquilo, olha os passarinhos cantando. Mano, interior é isso, tá ligado? Interior de São Paulo é isso daqui. E o povo tudo passa e me olha aqui com a câmera tudo na mão, beleza? Então, antes do que o Fernandes chegue, eu vou pedir pra que ele explique pra vocês quanto que ele pagou na passagem. Mano, eu só vou fazer uma pergunta e falar pro Fernandes. Quanto que você pagou na passagem, mano? Ele vai responder pra vocês e tamo junto, beleza? Agora mesmo eu vou esperar ele chegar. Povo Divino. Seguinte. Acabou de chegar um ônibus aqui agora, mas não é o ônibus dele. Cara, o motorista é super gente boa e, mano, o ônibus dele deve estar dando a volta aqui que eles viram o Extra. O Extra fica lá do outro lado, tipo, lá do outro lado, lá do shopping. Então, provavelmente, a entrada deles vai ser bem ali. Provavelmente o ônibus vai vir dali, né? Porque é o único lugar que tem pro ônibus vir. Então, vamos esperar ele... Ah lá, o ônibus dele lá, ó. Eu acho que é o ônibus dele, não sei. É Pindatur. Ah, Pindatur eles mesmo. Ó, ó o bolsãozinho deles lá, rapaz. Ó o bolsão deles ali. Tem que ver, né? Daqui a pouco vai começar a chover aí, né? Essa desgrama de cidade. Ó o bolsão deles ali. Ali é a concessionária da Jaguar, mas olha o bolsão deles ali, ó. Pindatur. Ó, ele vai entrar. Foi liberado pra poder entrar. Beleza. Tem um selinho da Buzzer nele? Ó lá, ó. Pindatur. E o bolsão vai vir. Chegando. Se liga só eles ali. Provavelmente eles estão desse lado da janela. Estão desse lado aqui da janela aqui, ó. Olha lá. Mó da hora. Estão por aqui, mano, ó. Quer ver aí? Quer ver aí? Eu não consigo ver eles, mano. Vamos. Bora ali agora nesse momento. Provavelmente eles já me viram. Né? Porque eles não são idiotas. E bora ficar aqui do lado do ônibus, né? Esperando os malucos. Tem até Wi-Fi no ônibus. Tem até Wi-Fi. Tem até Wi-Fi. Tem até Wi-Fi. Tem até Wi-Fi. Calma aí. Pega o comprimento primeiro. Esse é o Leonery. E aí, rapaziada. Fernandes, cara. Mano, você é mais alto do que mais meia. Que isso? Ele é mais alto ainda. Nossa, irmão. Você tem que ir no... Vamos lá no Extra. No Extra. Bora lá pro Extra. Vamos lá no Extra. No Extra. No Extra. E aí, vocês tiraram a blusa, né? Tirei, velho. Você falou de casaco, né? Tem com a Rinit aí. Bom, sejam bem-vindos a São José dos Campos. Essa é a melhor cidade pra se morar. O que é isso? É, ponte... Não, não. Não é suspeito. Não é suspeito. Não é suspeito. É, realmente é uma das melhores cidades que vocês morarem. Você não conheceu... Não, não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não.